Deu pra ti, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Quando eu ando assim, meio down Vou pra Porto e pá, legal Coisas de magia, sei lá Paralelo, trinta Deu pra ti, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Alô, tchurma do bom fim As curia tão criafim Caramba, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixa o astral Vou pra Porto Alegre, tchau Que saudade da redenção Do fogo a sair do falcão Convertor de orelha no fio E a galera no beira-rinho Quando eu ando assim, meio down Vou pra Porto Alegre, tchau Vou pra Porto Alegre, tchau Coisas de magia, sei lá Paralelo, trinta Coisas de magia, tchau Que que, e que que, vou pra Porto Alegre, tchau Que que, e que que que? Que que, e que que, vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixo astral Ou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixo astral Ou pra Porto Alegre, tchau, 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 tchau Alegre, tchau